Nós voltamos ao vivo agora com a imagem de Buenos Aires, onde acontece o velório do jogador Diego Maradona. Nesse momento a gente vê vários fãs, as pessoas se despedindo desse que é um ídolo do esporte nacional e mundial também. Vários objetos foram deixados ali, camisetas. Um pouco mais cedo nós mostramos também ao vivo aqui na Record News a chegada do presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Ele chegou à Casa Rosada, que é sede do governo. Agora sim a gente acompanha as imagens do presidente da primeira dama. Ele chegou por volta das 11 da manhã para se despedir do jogador e ele chegou de helicóptero, acompanhado da primeira dama, Fabiola Yannis, e também de ministros. A entrada de fãs foi paralisada enquanto o presidente entrava na sala, onde está o corpo de Maradona. Então realmente é um momento de muita comoção desse ídolo nacional e também mundial do esporte. Exatamente, Kelly. Ele teve uma carreira e passou por vários times, inclusive foram sete camisas que ele defendeu. O Kelly, primeiro ele começou ali no Argentinos Juniors, depois foi para o Boca Juniors, um ano depois. Ficou um pouco mais de um ano no Boca Juniors e já foi para a Europa, porque ele jogava muito, né? Começou ali no Barcelona, todo mundo conhece o time do Barcelona, é um dos maiores do mundo. Só que logo depois do Barcelona ele foi para o Napoli ali na Itália e lá ele se consagrou, ganhou vários títulos e ele é muito querido pelos italianos. Aí logo depois ele voltou para a Espanha, ali para o Sevilha, depois pouco mais na decadência ali, como a gente já vem comentando, o uso de entorpecentes, fazendo uso de medicamentos. Ele começou a decair no esporte, voltou para a Argentina para um time bem pequeno, que é o News Old Boys e depois, claro, também ele jogou pela Argentina, né? Conquistou vários títulos e depois ele voltou para o Boca Juniors aí para fechar a carreira dele. Mas realmente ele é muito vitorioso, inclusive a Argentina tem dois títulos mundiais. Um deles foi com o Diego Maradona, realmente um craque, né? Um craque. Olha aí, a gente vendo realmente o presidente da Argentina ao vivo, né? Ele que acompanha o velório de Diego Maradona junto à primeira dama e também imagens das ruas, né? Com muita gente pelas ruas, com uma comoção nacional. Enfim, o presidente está acompanhado de autoridades, de ministros da Argentina e nós mostrando ao vivo aqui para você. A gente lembra que Maradona morreu ontem vítima de uma parada cardíaca aos 60 anos de idade. E tem uma polêmica que já está sendo anunciada. O advogado de Maradona, ele reclama da demória da ambulância e pede uma investigação, né? Ele diz o seguinte, o advogado do Maradona, é inexplicável que durante 12 horas meu amigo não tenha tido a atenção por parte do pessoal de saúde. Enfim, ele reclama do atendimento e vai pedir uma investigação. De qualquer forma, esse momento de muita dor para os argentinos que não param de colocar presentes ali, colocar camisetas. A gente lembrava que em cima do caixão, primeiramente, foi colocada uma bandeira da Argentina, mas depois de outros clubes realmente que fizeram parte da história desse jogador.